Música Quando eu vivo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia W.A. Play Produções Eu só faço e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisa que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou um louco Eu só faço e me refendo de você E tenho medo de pensar em te perder Eu compro a saudade e não é a arte Pra separar a sua outra vida Isso é essa loucura Que me entende e não te quero Tô pegando a sua parede Tô pegando a sua vivência Mas eu tenho que ser mentira Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo É que me entira De negar o teu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Mas eu tenho que ser mentira Mas eu tenho que ser mentira Mas eu tenho que ser mentira Eu quero te defender de mim Eu quero te defender de mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer te defender de mim E ainda você pensa muito em mim Eu quero te defender de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dará mais Que é separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, desfazando a presidência Mas pra que te pertingindo? Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo, chegue de mentira De negar o teu desejo Eu te quero mais de tudo, eu preciso do teu beijo Eu te pego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade Diz que é verdade, que tem saudade Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim